Primeiro camarote de Tia Mais do Carnaval de SP reúne padrões, afeminados, trans, lésbicas, trisal e tem clima de pegação. Viemos beijar na boca com a proposta de ser um ambiente inclusivo, o espaço. Reuniu todas as tribos da comunidade. Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos para a notícia. No YouTube. Durante as duas noites de apresentações do grupo especial, o espaço reuniu gays chamados padrões que reproduzem estereótipos de beleza hétero, lésbicas, ursos e gays peludos e gordos, barbis, malhados e depilados, trans, bissexuais e seus aliados héteros. Ao contrário dos camarotes tradicionais, onde pouco se vê investidas entre homens e mulheres, no camarote sensação o clima era de muita paquera e também muito beijo na boca. Lucas Alverque e Alex Narlouk no camarote litiam mais do sambódromo do Anhembi. Um grupo de cinco amigos de Curitiba, no Paraná, escolheu o local justamente por causa dessa atmosfera carnavalesca. Nós todos somos solteiros e quengas assumidas. Viemos de longe para beijar na boca, brincou o advogado Guilherme Bueno. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Eles prepararam um abadá customizado com luzes e até ursos de pelúcia pendurados no pescoço. Gay não tem limite. A gente vai para qualquer lugar é para brilhar. A gente sempre quis assistir ao carnaval de São Paulo de perto e é muito bom ter um local onde a gente se sente seguro e à vontade para ser quem a gente é, contou o professor Cesar Eidermo. Os cinco amigos de Curitiba, que vieram curtir o carnaval em São Paulo, solteiros e quengas assumidas. O influencer José Henrique Longuinho, o Zé Longuinho, foi uma das celebridades da internet no lugar. Representante clássico do que ele chama de inglês afeminadas, vestia um abadá customizado com saia e cropped rosas. O influencer Zé Longuinho no camarote que tinha mais do sambódromo do A&B, em SP, afeminado e fortão. Zé Longuinho ganhou fama na internet por mostrar, conta, a rotina de exercícios de uma bicha afeminada que faz mais sucesso que muito padrão. Os vídeos dele já atingiram 2,7 milhões de seguidores no TikTok. Dentro da comunidade gay, as afeminadas sofrem muito preconceito. É ótimo poder ser um afeminado que faz sucesso e não tem nada a dever para nenhum padrão. E estar no carnaval misturado no meio de tanta diversidade nos deixa mais seguros e longe dos preconceitos e estereótipos. A drag queen Márcia Pantera na segunda noite de desfiles do grupo especial de São Paulo. Demorou para São Paulo ter um camarote LGBT. Embora a gente se misture bastante, é muito mais confortável para a gente ter um local onde a gente se sente 100% seguro. Foge do padrão da nossa sociedade, declarou também o influencer Will Fernandes, de 27 anos. A drag queen Márcia Pantera, conhecida como a precursora do movimento bate-cabelo técnica de sacudir as madeixas ao ritmo da música, também esteve no camarote e comemorou o que ela chama de mais. Um espaço conquistado pela comunidade. Gays, trans, bis, drags precisam estar em todos os espaços. E em cada novo lugar conquistado a gente precisa fincar uma bandeira e não sair de lá mais. Porque, infelizmente, a sociedade cria muito rótulo para tudo. E, em determinados lugares, a gente ainda enfrenta obstáculos, piadas e preconceitos. Não podemos nos fechar em guetos, mas se sentir seguro. Em casa, é realmente diferente, declarou. Kelly Kaline Rodrigues no camarote litia mais no sambódromo do Anhembi. Além da comunidade LGBT, muitas pessoas heterossexuais estiveram no camarote sensação nas duas noites de desfiles do grupo especial. As irmãs Kelly Kaline Rodrigues comemoraram o fato de não terem sido assediadas em nenhum momento. Eu amo as bichas, porque elas são, sobretudo, respeitadoras. Num camarote hétero, a gente fica tão preocupado em toda hora estar repelindo um homem chato que não consegue nem curtir a festa, disse a fisioterapeuta Kaline. Não vi nenhum episódio de assédio, nenhuma briga. Mesmo eu sendo hétero, ninguém chegou em mim dando cantada. É um ambiente muito respeitoso, disse o estudante de direito Fernando Ramos. Ele esteve no camarote com o pai, a mãe, dois tios e amigos. A maioria heterossexual. Celebridades como Alexandre Frota e a esposa, Fabiana, o ator Lucas Penteado e o jogador de futebol Thiago Ramos, ex-fazenda, também acompanharam o segundo dia de desfiles no local. Expulso do reality show da TV Record por causa de uma cotovelada, Ramos ficou conhecido nacionalmente por namorar a mãe do jogador Neymar, da seleção. É a segunda vez que o atleta frequenta os camarotes do IMB e afirmou que se sentiu mais bem recebido no sensação do que em outros camarotes. Aqui não tem nenhum macho bêbado fazendo piada dizendo que tu comeu a mãe de não sei quem, forçando a barra para tirar foto. É um ambiente de muito respeito e alegria. A música é boa, tem comida e bebida à vontade. Vale pela noite de paz e comemoração, disse. O Trisal Júnior Tulher, Vitor Creutz e Alexandre Fontes no camarote litia mais no sambódromo do IMB. Entre cerca de mil convidados da noite deste sábado, 11, estava também o Trisal formado pelo empresário Vitor Creutz e seus dois namorados. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. Respeito faz muita diferença. Ser acolhido e não ser o centro das atenções aonde se vai a um alívio. A gente quer se divertir sem ser julgado, hostilizado pelos olhares de ninguém. Entrar e sair de um espaço como qualquer cidadão brasileiro. Sorrindo e feliz por ter presenciado uma noite de tantas coisas bonitas no sambódromo, disse Júnior Tulher, um dos namorados de Vitor. E aí E aí E aí Tchau, tchau.